Bom, semana de saúde, essa semana aqui é a semana do meio ambiente, né? A gente teve o dia do meio ambiente, a gente abriu o jornal já falando sobre isso. Dia dos oceanos, dia dos catadores de recicláveis e a gente vai falar agora sobre um tema que me interessa demais e que eu acho de extrema importância, que é o lixo e o tratamento que a gente dá ao lixo aqui no nosso país. Até por isso, né, nessa semana, a palavra lixo ganhou um novo significado no dicionário Wise, no serviço também da Alexa, sabia? Na Amazon. Ah, da Alexa também. É, o objetivo é dar uma nova definição para essa palavra. Qual é a mudança aqui? O lixo que era definido como objeto sem valor ou utilidade que se joga fora passa a significar, ouça só, qualquer material que ainda não pode ser reciclado, reutilizado ou compostado. É uma campanha realizada pelo Movimento Juntos pela Reciclagem. Além disso, a gente teve também um anúncio nessa semana, por parte do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, da implementação de uma comissão, a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, que vai ser responsável pelo estabelecimento de diretrizes para essa atividade no Brasil. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador técnico da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o Anderson Nassif. Anderson, muito obrigada por conversar conosco, acordar cedo nesse sábado para conversar conosco. Bom dia para você. Bom dia. Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante nos dias atuais. Com certeza. Anderson, vamos começar falando sobre essas ações. Como é que essas ações, primeiro, da alteração semântica da palavra lixo e também da implementação dessa nova comissão, como é que isso vai ajudar, vai incentivar esse setor que muitas vezes é deixado de lado, embora ele seja fundamental? Pois é. Eu que já atuo na catação, sou catador de materiais escláveis há mais de 20 anos, e a gente sempre conviveu com esse dilema do lixo, que para alguns literalmente não tem nenhum valor, mas que para nós, enquanto catadores de materiais escláveis, sendo bem trabalhado essa questão de conscientização da sociedade, esse que é chamado lixo, para nós é um fator de grande transformação, principalmente social. Eu que faço parte de uma cooperativa há mais de 18 anos e trabalhei no antigo lixão da cidade, eu sei muito bem o que isso significa na vida de milhares de pessoas Brasil afora. Então, ressignificar essa palavra é de suma importância para levar essa consciência para parte da sociedade que ainda não se conectou com esse mundo real, que é um mundo vivenciado por nós há muito tempo. Como é que essa mudança no significado, como você estava falando, ressignificar o lixo deve também gerar novas ideias das pessoas, da população, sobre o comportamento com o que pode ser reciclado ou não? Que tipo de mudança que a gente gostaria que acontecesse? Explica para a gente, Anderson, por favor. Eu penso que é uma mudança realmente cultural, né? Porque Brasil afora, o que mais acontece, né? É que aquilo que é gerado dentro das residências, né? As embalagens, pós-consumo, as pessoas imaginam que após colocar no portão de sua residência, alguém vai tomar conta e que aquilo, para ela, não tem valor nenhum, né? Então, esse processo de trazer essa nova visão de que o lixo é todo material que ainda não foi reciclado, compostado, que ele tem o seu real valor, né? A partir do momento que cada cidadão cumpra, inclusive com aquilo que determina a lei, né? No tocante, a gestão compartilhada do resíduo, né? Isso vai se transformar em geração de trabalho, renda, cuidado com o meio ambiente, né? E nos tempos atuais isso é de suma importância, né? Então, a gente acredita que esse processo é um processo que vai alavancar ainda mais essa consciência, né? De que o lixo tem um novo significado e significa muito na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Você abordou um ponto tão importante que eu sempre insisto, Anderson, que é o seguinte, a responsabilidade que a gente tem sobre o material que a gente descarta. Você falou, a pessoa coloca ali na porta da casa dela, não é mais dela, não tem mais nada a ver com isso. E, na verdade, não deveria ser assim. Eu queria dar um passo antes, um passo atrás, para dizer o seguinte. Antes de a pessoa colocar esse material na porta da casa dela, que cuidado ela tem que tomar? Porque você trouxe aqui uma experiência de vida que algo que te trouxe muito, eu imagino, que te ensinou demais ao longo da sua vida, que é lidar com isso, botar a mão na massa, literalmente. Muitas pessoas, quando vão descartar esses materiais, sequer imaginam que outra pessoa vai botar a mão ali. Então, tem que ter também cuidado e responsabilidade com essa outra pessoa que está na outra ponta. O que a pessoa deve fazer para descartar esse material que pode ser reciclado? Que cuidado ela tem que tomar com o plástico? Dar uma lavadinha, separar? Como é que faz para ajudar a pessoa que está nessa outra ponta? Certo. Eu acho que também você tocou num ponto muito importante. Primeiro, a pessoa se colocar no lugar de outra pessoa. Então, eu que já convivo com isso há muito tempo, sei muito bem que às vezes as pessoas enviam para a coleta seletiva o material não seletivo, na verdade. Ele faz uma mistura e envia acreditando que alguém que está na ponta dê conta disso. Então, basicamente, a gente trabalha na visão de que a pessoa deve separar aquilo que é, digamos, o lixo seco, que são os materiais passíveis de reciclagem, que são plásticos, latas de metais. E, obviamente, a gente pede um pequeno cuidado em algumas embalagens, que tem lá um resquício, às vezes, de alimentos, que a pessoa, quando estiver ali fazendo todo o seu processo de lavagem da cozinha, digamos assim, que aproveite também para dar uma lavadinha nesses materiais. A gente não prega a separação por tipo de material, até porque quando chega na central de triagem, a gente é necessário fazer uma nova separação, né? Por tipologia, porque o plástico é classificado em vários tipos de plástico, assim como papelão, os metais. Então, é simplesmente separar aquilo que é o lixo seco do lixo úmido, né? Lembrando que, na verdade, também, muitos trabalham com material orgânico, né? Que são os restos de alimentos que também há uma questão em que as pessoas acham que isso também não tem valor. Na verdade, tem, né? São materiais que podem ser compostados, né? Então, eu digo que é uma questão simples, é mais de consciência mesmo, de criar uma rotina dentro da própria residência e encarar que, na ponta, outras pessoas estarão trabalhando com esse material tão nobre. Sim, não, é uma questão muito de consciência, né? Muito de informação, de comportamento. Eu estava lendo um dado aqui, que 70% das cidades brasileiras já tem a coleta seletiva, mas só 30% dos moradores separam o lixo. E nessa separação, Anderson, queria que você falasse dos principais erros e de que forma eles acabam prejudicando a reciclagem, ou inviabilizando até. É, vamos colocar assim, né? As pessoas... E aí, é até indelicado, muitas vezes, mas é necessário, né? Se a gente quer dar um novo significado a isso, a gente tem que... Às vezes, nas feridas do problema, né? Às vezes, as pessoas colocam ali materiais totalmente indevidos, né? Isso passa, às vezes, por fralda descartável, por papéis do banheiro, restos de comida, né? Que, se for bem trabalhado, ele se torna compostagem, mas quando ele vai junto com os materiais passíveis de reciclagem, ele gera um grande transtorno nas centrais de triagem, né? Porque, invariavelmente, esse material acaba, durante a semana, se acumulando, e, obviamente, aquilo que é matéria orgânica misturada com material reciclável, quando vai dar o seu devido tratamento na central de triagem, isso acaba gerando um desconforto muito grande para nós, catadores, né? Então, geralmente, a falha acontece nisso, né? Da pessoa imaginar que, em algum momento, ela pode colocar tudo dentro de um saco só e mandar para que alguém tome conta daquilo que também é responsabilidade dela, né? Não só de fazer a separação na fonte, mas de fazer de maneira correta, né? E destinar também, de maneira correta, para que outras pessoas possam dar o destino correto desse material. Sim. Vamos falar, então, do descarte do material orgânico que pode ser compostado. Como a condicionar para ele ser reaproveitado, Anderson? Então, geralmente, tem iniciativas, né? Eu já conheci uma que já é um pouco antiga, né? Não sou tão velho assim, mas acompanhei essa, que foi a Revolução dos Baldinhos, né? Salvo engano, na região sul, não me lembro muito bem a cidade, mas tem iniciativas, né? Ainda carece de avanços, porque, se a gente está falando que já há uma dificuldade em um cidadão separar aquilo que é reciclável daquilo que não é, imaginamos, assim, o desafio que não é ele também pensar em fazer essa outra separação, né? Que também é nobre, né? Que são materiais orgânicos aí passíveis de compostagem, né? Então, geralmente, o pessoal que trabalha nessa linha dispõe de alguns materiais simples, né? Eu acho que o baldinho ali, eu acho que ficou muito gravado, porque eu acho que é um dos caminhos, né? Para você saber lidar com isso e ter um recipiente próprio para colocar essa matéria orgânica. Tá. Nossa, está chegando muita dúvida aqui. Que bom que você está com a gente, bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, mas... Olha a dúvida do nosso ouvinte de Minas Gerais, o Fernando Anderson. Pasta de dente, aquele tubo da pasta de dente, é reciclável? Então, na verdade, ele aparece lá como material reciclável, e não só a pasta de dente, mas nas centrais de triagem tem vários outros tipos de plástico de difícil reciclabilidade e de comercialização, né? O que acontece hoje é que também a gente cobra do cidadão, mas é preciso também ter uma consciência das empresas, né? No tocante ao tipo de embalagem que ela coloca no mercado, né? Porque da nossa parte, a grande disposição em dar o destino correto para todas as embalagens que a gente coleta ou recepciona na central. Porém, algumas é de difícil reciclabilidade e acaba ficando encalhadas dentro das centrais, né? E a pasta de dente é um caso bem específico que acontece muito. Às vezes acaba indo até para o rejeito, né? Então, é correto colocar no reciclável. Isso pode colocar, ele pode continuar colocando. Apesar de ser difícil reciclagem, tá? Isso, sim. E aí a cooperativa vai tentar de toda forma buscar o caminho correto dessa embalagem. Perfeito. E mais uma, a Dio, nosso ouvinte de Todos os Dias. Ele está abordando a questão do cocô de cachorro. Tem muita gente que tem pet hoje em dia. Eu não sei, a Dio, o que eu faço? Eu também tenho, sou a tal da mãe do pet. Eu coloco no... Dou a descarga como se fosse um cocô, cocô normal, né? Para ele ir para o nosso serviço de esgoto. O que você recomenda, Anderson? Que esse material, ele pode ser compostado? Ele pode ser colocado ali junto com os orgânicos? Como descartar? Ó, na verdade, nesse caso, a minha orientação é que não coloque de maneira alguma junto com os materiais escláveis. Confesso aqui que deveria, da minha parte, aprofundar um pouquinho como lidar com essa questão, né? Mas a questão principal é que não coloque com os escláveis, né? Eu careço um pouco de informação, confesso aqui. Ah, não, tá? Mas assim, é o básico do básico e ótimo, né? Pelo menos isso, né? Não faça isso. Anderson, foi muito bom conversar com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades também para elucidar aqui dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse tema que é tão importante e todo mundo lida todos os dias. Como é que as pessoas não dão a real importância, né? Que esse tema...